Olá, meninas! Novidades pra amanhã, sexta-feira, sextou, dia 8 do 3 de 2024. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Amanhã, especialmente amanhã, sexta-feira, a gente vai fechar meio-dia, porque teremos a live no sábado, às duas, então a gente vai arrumar. Gente, vai ter roupa de meia estação de 20% de desconto, vai ter roupa de frio com 20% de desconto, então não percam essa live, tá? Então, lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente vai fechar meio-dia, tá bom? Então, bora lá pras novidades. Gostou? Venha na loja, das nove a meio-dia, dá uma e meia, cinco e meia. Amanda, não posso ir na loja, não tem problema, eu mando pra todo o Brasil, pra todo mundo, pro mundo inteiro, se alguém quiser. Então, vamos lá, vamos pras novidades. Lembrando, gente, que eu mostro rapidinho, mas se você quer peça detalhadamente, chama a gente no WhatsApp, tá? Vamos lá, então. Gente, ó, veio esta blusinha azul bebê, olha que coisa mais chique, gente, esta blusinha. Ela marca P, mas veste um M também, e olha o precinho, R$18,00, olha isso aqui. Veio também este aqui, olha esse cropped maravilhoso, ele marca P, mas ele é grande, veste um M, tá? Novíssimo, R$31,50, olha que coisa mais linda. Meninas, olha essa blusinha que linda, né, pra agora, pra meia-estação, tamanho P, M, R$27,00. Gente, calça estilo indiana, tamanho único, tá? Porque veste um P, um M e um G, está por R$36,00. Sainha da Forever, marquinha boa, olha que linda, gente. Novíssima, tamanho P, R$36,00. Olha essa camisa, gente, não é a estampa dessa camisa, que coisa mais linda. Ela é um tamanho P, está por R$27,00. Gente, rapidinho, lembrando que o sorteio amanhã vai ser, tá? Tanto no Face, como no Instagram, então vai lá, gente, é fácil, ó. Compartilha a imagem, curte e siga a nossa página, ou Instagram, ou Face, e marque duas mulheres incríveis que você conhece, tá? Eu sei que você conhece várias, mas marca duas, ou até mais, você quem sabe. Daí você já está concorrendo, vai ser amanhã um sorteio. Gente, essa blusinha aqui, eu tenho duas. Olha que coisa mais linda esses croppeds. Eles são tamanho M e vai estar por R$27,00 cada um, lindos e novos. Essa também veio, olha que coisa linda esse croppedzinho, R$18,00 tamanho P. Esse aqui, gente, é da Yukon, tá? Marquinha boa. R$18,00 que ele está mais usadinho, ele marca P, mas não é, ele é um M, tá? Ele é grandinho. Para tudo e chama a NASA. Farm pra vocês, olha este body da Farm, que maravilhoso. no tamanho G, está por R$45,00. Farm, lindo. Basiquinha, gente, ela é um tamanho M, R$9,00. Gente, olha este macacão, que lindo, ele é um macacão. Tem o bolsinho, ele é pantacur, ele é tamanho GG, R$40,00. Calça, gente, ó, meia estação já pra vocês, né? Porque daqui a pouco, vocês sabem que roupa de frio é difícil pra brechó. Olha, que linda esta calça, estilo coletinho, tá? Um pouquinho mais fino. Tamanho P, R$27,00. Calça de cirrê, olha que linda. Gente, ela é novinha, mas ó, descosturei aqui, tá? Então, só dá uma costuradinha e olha o preço que eu vou fazer. R$31,50, tamanho G. Croppedzinho, olha que lindo este laranja, tamanho M, R$27,00. Vestido, gente, olha este da escaranza, que lindo. Ele marca P, mas pode ser que um M também sirva, tá? Porque ele estica. E olha o preço desse vestido, gente, R$36,00. Croppedzinho novinho, olha que lindo xadrezinho, tamanho P, R$27,00. Gente, este aqui, ele é da Canal. Você pode usar como vestidinho ou como blusa, tá? Olha que lindo. Ele marca P, mas é P+, tá? Porque, ó, serve pra mim, tá? E olha o preço dele, R$36,00, a marca Canal. Blusa nova na etiqueta, olha que linda, tamanho M, um M grande, né? Serve pra mim, gente, ó. Nova, R$36,00. Tamanho P, olha que graça, R$31,50 com bojo, baratinho. Este macaquinho também tá um charme. Ele marca também tamanho P, R$31,50. Olha que lindo este macaquinho. Meninas, olha esse vestido, que tudo! Você tem um jantar pra ir, um casamento. R$40,00, tamanho P, maravilhoso. Agora, eu me apaixonei nessa saia longa, meninas. Não, para tudo nessa saia longa maravilhosa. Ela é tamanho P, R$50,00. Camisa no tamanho M. Olha que linda, meia estação, R$31,50. Gente, olha esse da Yukon também, esse vestidinho, que lindo. Ele marca PP, mas veste um P, tá? Olha que maravilhoso esse vestido da Yukon. E o preço, Amanda, R$45,00. Essa daqui tá linda, meia estação. Olha o detalhe dessa blusa, tamanho M. E o preço, R$31,50, novíssima. Gente, olha esse vestido longo. Que coisa mais linda. Ele é um tamanho, tamanho, tamanho M e vai sair R$60,00. Ele é novo, ele é um ombro só, gente. Isso aqui é a cara da riqueza. Ele é maravilhoso esse vestido, olha a estampa. Veio também esta calça. Gente, essa calça aqui, ela é tamanho R$38,00, está por R$36,00. Olha que calça mais linda. Essa daqui, saídinha de praia, meninas. Olha, veste de um P, um M, saída de praia e ela vai estar por R$36,00. Longa, tá? Agora, olha esse vestido da Blessed, acho que tá lá. Gente, ele marca P, mas veste um M também. R$85,00? Pode ser. Veste um M também, gente, ó. Maravilhoso. E olha o preço dele, R$60,00, lindo. Ele marca P, mas ele é grande. Ele é um M, até um G, pode ser que sirva. Essa daqui, gente, ela é tamanho... Deixa eu ver. É um tamanho G, tá? Ó, R$36,00, muito barato. Meninas, essa blusinha é nova, tamanho 40, nova com etiqueta R$36,00. Olha os detalhes dela, nova. Hering, meninas, tamanho P. Olha, basiquinha, a meia estação da Hering, R$18,00. Essa daqui também, ó, já de friozinho, aproveita. E olha o precinho da Seiki. Tamanho G, da Seiki, R$27,00. Shortinho da Forever, gente, novo, ó. R$27,00 e ele é tamanho 40 e... Deixa eu ver... R$42,00. R$27,00, bem curtinho. SR Jeans, gente. Olha essa calça aqui, maravilhosa. Da marca S. Olha, gente, é o detalhe, tá? Ó, a marca SR Jeans. Ela é com lycra, cintura alta. R$40,00. Tamanho R$42,00. Essa daqui, gente, ó, também da CR Jeans, tamanho R$42,00. Esse aqui é o modelinho mais curto, tá? Fica lindo com salto, com all-star. Tamanho R$42,00, R$40,00. Gente, olha essa peça aqui, maravilhosa. Estilo uma pantalona. No tamanho, vamos lá. G, R$40,00. Essa daqui, ó, tamanho R$44,00. Olha que calça bonita, básica e bonita. E ela está por R$40,00. E, meninas, essa também veio... Olha que linda. Olha atrás, que bonita. Tamanho R$44,00, R$40,00. Mais uma da SR Jeans. Modelinho também mais curtinho, tá, gente? Fica lindo. Tamanho R$42,00, R$40,00. Essa daqui da A Collection, tamanho R$36,00. Olha que calça bonita. Tá? Sem lycra, com cinto, tamanho R$36,00, por R$36,00. Masculina, gente, eu consegui. Carol, você abre aqui pra mim o ventilador. Tá quente. Gente, eu consegui essa daqui. Olha... Não, gente, olha aqui. Que a Carol fechou que ela estava tendendo. Olha. Olha aqui, Carol. Olha aqui. Gente, R$27,00 masculina. Ela é tamanho G. Essa daqui, gente, olha que bonita. Tamanho M. Polo masculina, R$18,00. Essa daqui, Calvin Klein pra vocês. Bermuda original. E o preço, R$40,00, tamanho R$4,00, ou até um R$4,00, tá? E pra acabar com as roupas, essa daqui, masculina, tamanho R$40,00, R$27,00. Bora pros sapatos e bolsa. Vamos lá. Essa daqui, sapatilhazinha. Ó, ela é tamanho R$38,00, R$18,00. Ana Capri, gente, ó. Tênizinho da Ana Capri. Como tá mais usadinho. Eu vou fazer R$31,50, tamanho R$37,00. All Star original. R$70,00. Ele é tamanho R$37,00. Gente, olha que linda essa daqui. Vai com tudo. Tamanho R$38,00. Ó, novíssima. Tamanho R$38,00, R$45,00. Essa boteira, gente, é couro, linda, nova. R$45,00, tamanho R$36,00. Lembrando que amanhã a gente fecha meio-dia e vai ter sorteio, né, Carol? Então, aguardem. Vai ter sorteio ao vivo, tá? Gente, tênis da Arezzo, lindo. R$45,00, tamanho R$35,00. E pra fechar os sapatos, essa Ana Bela nova. R$31,50, tamanho R$36,00. Olha que linda de corda. Vamos pras bolsinhas, ó. Essa daqui é uma Kipling, é original, mas como ela tá mais usadinha, eu vou fazer R$40,00. Ela é transversal. Mochila, gente, ó. Novinha. Mochila bem grande, ó. R$50,00, gente, ó. Cinquentinha. Linda. Essa daqui é uma carteira nova, ó. Novinha, tá, ó. Tem o zíper aqui também. E aqui tem o porta-cartões, ó. Que é separado. R$20,00. Bolsinha mais basiquinha pra noite, ó. R$20,00. Gente, essa bolsinha da Ering, tá? Transversal, tá linda. Dá R$35,00. Essa daqui, ó. Novinha. R$30,00. Dá pra usar assim ou assim. E pra fechar com chave de ouro, as bolsas. Essa daqui. Ela está R$280,00 na loja, tá, gente? Ela é nova. Ó. Tem alça transversal. Olha isso aqui da Shenson. Olha aqui. Está por R$150,00. Tá maravilhosa. Esse verniz croco. Então, se você gostou, corre pra loja. Que a gente vai fechar meio dia, tá bom? Beijo.